ganhará as três estrelas michelã já tá no caminho se preparando né eu vou comer essa coisa maravilhosa adorei muito linda um wonderful moments with them six-pack prof eita como veio bem humorado primeira coisa que eu fiz quando chegar em são paulo foi chamar a leite para me salvar porque olha no rio foi cerveja vinho pizza foi de tudo está ficando com saudade de você eu também estava com saudade hoje o prof ainda me olhou e falou que eu tava inchada então assim agora você vai né fazer o miracle touch milagre milagre vamos ver se o six-pack volta eu gosto cara tô muito tá tirando muito líquido né muito 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 não e o que é mais gostoso é que a cama a manta que ela traz é quentinha então nesse frio aqui cook them something tasty do que miracle touch tá uma massagem relaxante você está passando bem eu tô ótima ai você é maravilhoso melhor achado real gente voltamos com o nosso recebidos gente dessa vez vai ser versão inverno tá ouço aqui em são paulo mas vocês vão aquecer meu coraçãozinho para começar recebi dois livros da gabi e eu já adorei a frase que você escreveu aqui na cartinha revolução está na arte na educação e na liberdade eu vou ler nossa você me mandou em 18 de abril é você que não tem tanto tempo um meizinho tá bom e eu vi que são vários poemas você marcou um poema aqui para mim para dar esperança para valor para a família está escrito aqui para pre reis a atriz a dignidade da a dignidade da artesia na janela obrigada gabi um caixão e tem chocolate eu espero que ainda esteja na validade por favor deus ai eu amo 30 cacau show mil caixão ai gente nesse frio dia 18 do 5 que dia hoje vem se hoje esse é mês puxa esse vai até ano que vem ai gente esse daqui também cara decepção da pessoa acho que só esse daqui que foi tá voltei que linda essa camisa com essa arte olha de van gogh é a cara da boiá mas eu amo também dando seu tempo como um dono brincadeira ah não é pra mim ó Priscila Reis é verdade que você existe gente é verdade apesar de o instagram não ser vida real lembrem-se disso tá por favor ah veio uma fotinho sua vitorinha aqui tem frase e elogios pra você ai gente tô precisando que hoje eu tô você é incrível tanto por dentro cortou o instagram você é incrível tanto por dentro quanto por fora seu cabelo é maravilhoso esse eu já marquei aqui meu cabeleireiro Yuri você é tão pitica ai eu vou ler tudo com calma mas obrigada eu adorei vou comer todos os chocolates já tem que é pra hoje pra agora nossa tem uma música da Whitney Houston na cabeça I don't wanna nothing gente que linda essa camisa two bees to hate la belle du jour Gente, minha cara A vida é tão rara Quem me mandou? Andar com fé Eu vou que é fé, não costuma falhar Gente, adorei, adorei Eu amo t-shirt E acho que cada frase tem super a ver comigo Que lindas Ai, da equipe Chico Rei Nossa gente, muito obrigada Adorei Ganhei mais dois livros, gente Da Patrícia Patrícia, eu acho que você não me mandou carta E você me mandou dois livros Da Ana Cláudia Quintana Arantes Eu já tinha falado dela aqui Porque minha mãe é psicóloga E enfim, minha mãe estudou com ela E ela trabalha muito sobre o luto Logo que eu perdi meu pai ano passado Eu recebi, eu ganhei de presente exatamente esse livro A morte é um dia que vale a pena viver E esse daqui eu não ganhei Para a vida toda vale a pena viver Pequeno manual para envelhecer com alegria Muito legal Adoro o trabalho da Ana Eu acho muito importante A gente falar sobre o luto, sobre a morte A única certeza que a gente tem na vida Schopenhauer já dizia Que a partir do momento que a gente nasce A gente está caminhando em direção a isso E claro, é uma coisa que ainda mexe com a gente Não tem como não Esse daqui eu vou dar de presente para alguém então Porque eu acho que bons livros precisam ser repassados Acabei de ver que tem cartinha sim Bonjour Ma chérie Amélie Je ne parle pas de francês Je compri un petit Minha irmã é a que entende e fala francês Eu vivi em Paris por um ano e meio Mas eu não tive a chance de entender tudo Então, de qualquer forma Nós tentamos em inglês Eu vou ler a sua letra E eu sei que você teve alguma ajuda Do Squad Canceladas Então, obrigada meninas do Squad Que ajudaram a Amélie A fazer essa caixa chegar até mim Eu estou curiosa Oh meu Deus Eu estou tão feliz agora Muito internacional Oh lá lá Eu estou de volta Então Dê-lhes as flores Obrigada por os mugs Que é tão bonitos Me e minha irmã Eu acho que eu vou dar esse aqui para ela Então, quando ela me conhece Porque eu moro em outra cidade Ela vai ver minha cara bonita Todos os dias Quando ela bebe sua café Na manhã E o outro que você me enviou Diz que a foto vai aparecer Quando eu coloquei meu café Então, depois de minha lunch Que eu vou fazer meu café E eu vou fazer meu café E você me enviou meu parfum Oh meu Deus Eu tive o mesmo smell For os últimos 10 anos Eu acho que Eu só usei esse E eu amo Eu amo E o que mais? Você me enviou dois mais coisas Eu vou voltar Obrigado Deus Você fez outra coisa Com a foto do meu pai Porque eles estão Jealous De um outro Se eu me enviou algo A minha irmã Eu tenho que dar o mesmo A minha irmã Você sabe? Eles estão meio Neatrindo Com atenção E agora Eles se juntaram Então Eu acho que Provavelmente Essa é a foto De três de nós Mas eu vou esperar Para ver Mas é tão bonita Eu amo E eles vão gostar E eles vão gostar E eles vão gostar Oh meu Deus Você realmente Pensou sobre os gifos, certo? E eles vão gostar another one to put with the ones that I have it's so cute first episode of stupid wife is out on their youtube channel and make sure you check out episode 2 that is out on their website thank you guys for watching I love you bye